Destaque final de Augusto Nunes Os governos do PT agiram desde sempre como comparsas da Venezuela bolivariana Sem a ajuda do Brasil lulista não teria ido tão longe a abjeção política ideológica Que enfim vai vivendo a sua agonia irreversível Entre 1999 quando Hugo Chávez chegou ao poder E 2003 quando Lula se instalou no Planalto Os presidentes Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso Agiram em parceria para manter em seu devido lugar o governante venezuelano Chávez não criou nenhum problema nesse período Entre 2003 e 2016 Lula ajudou a parir a tirania de um Bolívar de hospício E Dilma transformou-se em babá de um bigode sem cabeça chamado Nicolás Maduro Durante 13 anos e meio o governo lulista se portou como um sabujo da Venezuela bolivariana O ministro Marco Aurélio Garcia dizia que na Venezuela havia democracia até demais Lula entre outras ações repulsivas torrou o dinheiro dos brasileiros em empréstimos Que a Venezuela transformou em doações ao aplicar um calote bilionário Dilma tratou com carinhos de noiva o canastrão que acaba de fechar a fronteira com o Brasil Para impedir que incontáveis venezuelanos doentes e famintos recebam remédios e comida Tão asqueroso quanto o comportamento de Maduro e seus asseclas É o estridente silêncio de Lula e seus devotos sobre a crise na fronteira Até Glaze Hoffman, a usina de Besteirol que fala até quando dorme Emudeceu completamente Na internet faz sucesso no momento Um post que lamenta que fechada a fronteira Glaze tenha ficado do lado de cá É pouco Mereciam ter ficado do lado de lá Além de Glaze Todos os integrantes da seita que tenham ex-presidente presidiário Como o seu único Deus Tchau Tchau Tchau